Pode ser que eu me arrependa Mas vou procurar meu rumo Pode ser que a minha vida Mude numa despedida Pois sofrer não me acostumo Tô me sentindo menino Tão carente e sem destino Sou um barco à deriva Mas vou procurar um porto Bem seguro e bem disposto É atracar a minha vida Não vou ficar chorando e vendo a vida passar Ainda tenho muito pra viver e amar A minha cabeça tá uma confusão Mas ainda tenho a canção pra contar Não tenho nada Só uma estrada Para seguir Levo meu sonho Do que eu me proponho Vou conseguir Não tenho nada Não tenho nada Águas passadas Não vou me fazer voltar Quero outros beijos Amor e desejos Pra me completar Não, não, não tenho nada Eu vou ficar chorando e vendo a vida passar Ainda tenho muito pra viver e amar A minha cabeça tá uma confusão Mas ainda tenho muito pra viver e amar Mas ainda tenho a canção pra contar Não, 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 não tem nada Não, 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 não Muito carinho, fala no garçom Só que hoje você vai conhecer a minha história Eu me apaixonei pela moça do bar Hoje eu também resolvi encher a cara no bar Hoje eu não sirvo a ninguém, vou me embriagar Quem vê um garçom elegante, com sorriso aberto Cheio de atenção, não sabe Um garçom também sofre de uma grande paixão Hoje eu me lembro de tudo que o Rossi falou Garçom meu amigo, perdi meu amor Quem eu mais amava com outro casou Amigo Alain com franqueza, queira me escutar Eu também me apaixonei pela moça do bar E hoje me encontro nesta situação Já sou meu amigo, eu entendo a tua aflição Quando se perde o amor, quem sofre é o coração Tantas vezes em mesas de bar Eu me apaixonei e curti solidão Sente aqui meu amigo, vou cantar pra você Com o meu violão Hoje eu me lembro de tudo que o Rossi falou E babá José, eu perdi meu amor Quem eu mais amava com outro casou Meu amigo Alain com franqueza, queira me escutar Eu também me apaixonei pela moça do bar E hoje me encontro nesta situação Nesta situação Hoje eu me lembro de tudo que o Rossi falou Já sou meu amigo Alain com franqueza, queira me escutar Eu também me apaixonei pela moça do bar E hoje me encontro nesta situação Hoje eu me lembro de tudo que o Rossi falou Caçou meu amigo, caçou meu amigo, perdi meu amor Quem eu mais amava com outro casou Amigo Alain com franqueza, queira me escutar Eu também me apaixonei pela moça do bar E hoje me encontro nesta situação Eu também me apaixonei pela moça do bar Ge twe fell Baby, vai partindo amanhã E o que posso fazer Ela não vai ficar Ela precisa e eu sei Não posso mais prendê-la aqui Não quero existir em vão Porque Quase me mata Se me diz o não Oh, baby, não me deixe Sou eu, a mãe Rodrigo Ao amanhecer uma porta vai se abrir E o caminho certo Pra você seguir Baby, vai levando os sonhos meus O que posso fazer Se você partir Baby, eu vou te encontrar no bem Não se preocupe, amor Eu vou sempre te amar Eu sei tudo pode acontecer Mas é eu Eu tenho medo De perder você Oh, oh Baby, baby, baby 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 Estou com raiva de mim Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor Coisas do coração Estou com raiva de mim Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor O meu coração Não suporta a dor Está sofrendo muito Tão carente de amor Coisas do coração Estou com raiva de mim Amor de mim Coisas do coração Coisas do coração Estou com raiva de mim Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor O meu coração O meu coração Coisas do coração Estou com raiva de mim Coisas do coração Coisas do coração Estou com raiva de mim É coisa do coração Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Te sentir todo o amanhecer. Ai que bom te olhar, te ouvir, te falar. E o amor fez o tempo pastor, e só fez aumentar o nosso amor. Não fico mais de uma hora sem te ligar. Ai amor, pra te dizer que nunca vou deixar de te amar. E quando me diz que gosto tanto, meu bem. Me encaixa em seus abraços e vamos mais além. Estar com você é tudo de bom. Meu chocolate branco, cobertura marrom. Da tosse a minha boca, é miente de prazer. O gosto do sorvete está no nosso querer. Meu chocolate é você. Só durmo com você. Tomo um café com você. Só saio com você. Tudo, tudo, tudo em minha vida eu quero só com você. Só com você. Estar com você é tudo de bom. Meu chocolate branco, cobertura marrom. Meu chocolate branco, cobertura marrom. A tosse a minha boca, é miente de querer. O gosto do sorvete está no nosso prazer. Meu chocolate é você. Só durmo com você. Tomo um café com você. Só saio com você. Só danço com você. Passo Natal com você. Meu Réveillon com prazer. Viajo com você. Meu chocolate é você. Meu chocolate é você. Meu maninho com prazer o nosso sol. Ele é cara de pau Enganar os amigos com papo furado pra ele é normal Ele é cara de pau Ele é cara de pau Fala que tem dinheiro mas em sua carteira não tem o real Fala que tem dinheiro mas em sua carteira não tem o real Só quer ser o batana mas vive sem grana gosta de aplicar Passa cheque sem fundo engana todo mundo sem se preocupar Quando chega na festa sou ele que presta quer ser o galã Chega todo empolgado pedindo fiado pra pagar amanhã Chega todo empolgado pedindo fiado pra pagar amanhã Ele é cara de pau Ele é cara de pau Enganar os amigos com papo furado pra ele é normal Ele é cara de pau Fala que tem dinheiro mas em sua carteira não tem o real Fala que tem dinheiro mas em sua carteira não tem o real Ele é muito boçal, profissional, aplicador Diz que é garanhão, se acha gatão mas ninguém dá valor Quando chega na festa sou ele que presta quer ser o galã Chega todo involgado papudinho e joado mas não é o alã Chega todo involgado papudinho e joado mas não é o alã Ele é cara de pau Ele é cara de pau Ele é cara de pau Enganar os amigos com papo furado pra ele é normal Ele é cara de pau Ele é cara de pau Fala que tem dinheiro mas em sua carteira não tem o real Fala que tem dinheiro mas em sua carteira não tem o real Hoje precisamos conversar Pra tentar salvar o nosso amor Mas se você não quer continuar Me diz agora porque eu já vou Eu não sei porque você mudou assim Sempre fiz tudo pra você gostar de mim Agora só me resta esperar Ahá Que a saudade te faça voltar Vem, 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 deixa outra vez te abraçar Vem, 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 eu não deixei de te amar Vem, deixa outra vez te dizer Que o que importa é você Eu não deixei de te amar Eu não sei porque você mudou Assim Sempre fiz tudo pra você gostar de mim Agora só me resta Agora só me resta esperar Deixa outra vez te dizer Deixa outra vez te dizer Que o que importa é você Vem, 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 deixa outra vez te abraçar Deixa, te abraçar Vem, vem, eu não deixei de te amar Deixa outra vez te abraçar Vem, vem, deixa outra vez te dizer Vem, vem, deixa outra vez te dizer Que o que importa é você Eu não deixei de te amar O que importa é você Meu olhar distante Sou passar errante Sigo a te buscar Numa ânsia louca Te beijar sua boca Outra vez te amar Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Me ama, me ama Beije até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Beije até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Eu ando sozinho E no meu caminho Tudo é solidão Você me faz tão bem O que ninguém sabe fazer Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Já vi que não dá Me ama, me ama Beije até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Beije até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me mata de amor Me ama, me ama Beije até me engana Quando lembro do seu beijo Fico louco de desejo Sinto o cheiro do perfume Que ficou em mim Que ficou em mim Esse teu jeito de me olhar E me ter de carinho Me abraça com ternura Me deixa sem ar Entre quatro paredes O amor vai até o céu O infinito é o limite Desse amor de mel De mel Nossa cama pega fogo Esse amor é muito louco Amor de quatro estações Amor banhado em emoções Amor de quatro estações Amor banhado em emoções É amor É amor Amor banhado em emoções É amor É amor Amor de quatro estações Amor banhado em emoções 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 Amor 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 banhado em emoções Amor 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 de quatro estações Amor banhado em emoções 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 Meu bem, as nossas brigas por ciúme vão me resolver na cama Nem tudo pode ser perfeito, temos direito de poder recomeçar Eu não gostei daquela foto no teu celular O fake quase foi perfeito, a brincadeira quase fez nos separar Apague logo essas mensagens do seu celular Que bobo que eu fui, perdoa meu coração Te amo demais, e o que a gente faz, pra nós tá tudo certo Tem hora que na gente dá um branco, até se esquece de quem ama Meu bem, as nossas brigas por ciúme vão me resolver na cama Nem tudo pode ser perfeito, temos direito de poder recomeçar Eu não gostei daquela foto no seu celular O fake quase foi perfeito, a brincadeira quase fez nos separar Apague logo essas mensagens do seu celular Oh, oh, oh yes, é muita emoção pro meu coração Oh, oh, oh yes, isso foi armação pro meu coração Que bobo que eu fui Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer lugar Em seu pensamento eu vou estar E a canção me envolver Você sentir vontade de chorar Peça ao DJ pra repetir Fecha os olhos pra sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor te completar Por favor, não diga tantas vezes não Lembra que a gente prometeu Passar por tudo Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Numa transa Numa transa até se jura Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor Vem meu amor Me completar Mas por favor, me diz Eu te chamei em vão Lembra que a gente prometeu Passar por tudo que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa Mas a promessa é o impulso do tesão Numa transa até se jura Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Me completar Mas por favor, me diz Eu te chamei em vão Em vão Vem meu amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Me completar Mas por favor, me diz Eu te chamei em vão Em vão Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor Me completar Carimbo, acirimbo, carimbo, acirimbo, carimbo, carimbo, carimbo lá Carimbo, acirimbo, carimbo, acirimbo, de vila, de pariçó Carimbo, acirimbo, carimbo, 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 carimbo lá Carimbo, acirimbo, carimbo, 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 carimbo lá O mundo sempre foi assim, a inveja sempre existiu Foi a derrota de Caim, no começo tudo é riso E a choradeira no fim Carimbo, sirimbo, carimbo, carimbo, carimbo lá Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo de vila de Paris Carimbo, sirimbo, carimbo, carimbo, carimbo lá Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo de vila de Paris Carimbo, sirimbo, carimbo, 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 carimbo lá Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo de vila de Parisó Carimbo, sirimbo, carimbo, carimbo, carimbo lá Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo de vila de Parisó Às seis horas da manhã, você vê o sol nascer Em semeia seu roçalado, tem esperança de colher Tem o preto, tem o branco, tem o rico, tem o pobre Quem é bom já nasce feito e quem cresce, você não pode Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo, carimbo, carimbo lá Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo de vila de Parisó Carimbo, sirimbo, carimbo, carimbo, carimbo lá Carimbo, sirimbo, carimbo, sirimbo de vila de Parisó